A 2, livre 1, 3 e 4, aí 5 aqui lá. 1, 3 e 4, livro. Quem confirma? Quem confirma até é eu. A 3, só da minha, só da minha... Quero comer com lindurinha, hein? A 3, eu vou ser 16 para dentro de vocês. E a 1, 1, 2, 3 e 4, livro. 1, 4, livro. 1, 4, livro. 1.4 mil, meu amigo. 1.4 mil. Vai, da minha, da minha, da minha, da minha. Ei, barrot. Agora, vai, agora, vai. Obrigado. Isso aqui é um bom. 1.4 mil. 1.4 mil. 1.4 mil. 1.4 mil. 1.4 mil. 1.4 mil. 1.5 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 mil.